apareceu acho que sim, né boa noite, primeiramente tipo, o atraso que eu tive aí de alguns minutos é porque a gente saiu da cirurgia um pouco mais tarde, estava programado mas graças a Deus deu tudo certo, o Dr. Maristava estava comigo, ainda peguei um pouquinho de mudança para chegar, mas obrigado pelo convite de ter me feito para fazer essa aula esse assunto é um assunto que eu gosto muito foi bacana fazer essa aula, interessante realmente, para não deixar ela extensa, acho que ficou muito bem dividida assim, então hoje na verdade a gente vai falar apenas dos diagnósticos e da avaliação multimodal de imagem no espectro pacoróide, a próxima ficou a parte de tratamento, que é um pouquinho maior espero que a gente consiga fazer essa aulinha em meia hora, 40 minutos, tá bom? Bom, para quem não me conhece eu sou, meu nome é Camilo, eu sou fellow do segundo ano de retina na Unicamp, eu fiz também oftalmologia na Unicamp vamos começar se tiver algum problema nos slides vocês me avisam, tá? porque eu não consigo ver não, foi em corta bala certo bom, as características principais do espectro pacoróide foram inicialmente descritas nos olhos contralaterais de pacientes apresentando corretitopatia serosa central e lateral, utilizando angiografia com endocinina verde e OCT um trabalho publicado na revista Retina, em 2013 Frond e colaboradores relataram algumas alterações em olhos assintomáticos de uma corte de 33 pacientes com serosa central e lateral a maioria desses pacientes era possível detectar um espessamento porodiano difuso mais intenso ao redor das áreas onde também havia alterações no complexo coro capilar bruto EPR como espessamento atrofia formação de pequenos débitos rasos sem líquido retiniano subretiniano Frond postulou que na realidade tais alterações poderiam ser poderiam significar uma forma bastante precoce da cidadão central não havendo portanto uma forma verdadeiramente inlateral dessa doença como esses olhos não apresentavam qualquer indicação de descolamento neurosensorial retiniano prévio os atores resolveram empregar a terminologia epitereopatia pigmentar pacocoroide para destacar que as alterações no EPR na retina externa seriam de alguma forma secundária a coroide espessada Bom, Frond não foi o primeiro a encontrar essas características em pacientes com fenótipo de célula central mas foi o primeiro a cunhar o termo espectro-pacoroide para se referir a essas e outras três entidades descritas anteriormente por outros autores que também apresentavam essencialmente as mesmas alterações relacionadas ao espessamento coroideano sugerindo uma espécie de contínua de expressão clínica de uma mesma síndrome Então, essas três síndromes aqui o trabalho de Frond publicado em 2013 foram classificadas como espectro-pacoroide ele que deu essa dominação que a gente usa até hoje Após esse artigo outros autores também reportaram características similares aos observados na terapartia pigmentar pacoroide e outras entidades como a escavação focal-pacoroide e a síndrome pacoroide peripapilar Em 2019 Sean e outros autores incluindo o próprio Fond publicaram na revista inglesa I uma extensa revisão sobre o espectro-pacoroide incluindo ao todo seis fenótipos que seriam na realidade uma espécie de formas de apresentação clínica distintas mas muitas vezes sobrepostas de uma mesma grande síndrome a tal da pacoroide E o que essencialmente definia essa nova síndrome? Quatro características principais O espessamento da coroide O engujitamento vascular dos grandes vasos da camada de Haller A atenuação das camadas de Sattler e da coro capilar E por fim a hiperpermeabilidade dos vasos da coroide Muito bem Tendo já esclarecido de onde veio essa nomenclatura Nessa primeira parte da aula eu vou comentar sobre cada uma dessas características que são comuns a todas as formas clínicas do espectro-pacoroide E depois na segunda parte da aula a gente vai discutir as particularidades de cada forma Hoje não vamos falar de tratamento Esse assunto ficou guardado para a próxima aula E a próxima aula também ficou comigo Tá? Meu carro Vamos falar da primeira delas que é a própria espessura da coroide A gente sabe que definir um número para a espessura da coroide considerada normal é muito difícil Isso porque ocorre uma grande variabilidade da espessura da coroide dependendo da idade do paciente do comprimento axial do erro refrativo da pressão arterial e até mesmo na hora do dia Mas de uma forma bem geral a maioria dos doutores concorda que uma coroide para ser considerada aumentada tem que ter pelo menos uma espessura de 300 micras abaixo da fovea ou então caso ela pode ter um aumento extra foveal de pelo menos 50 micras a mais do comprimento que ela tem da fovea Então via de régua que mais ou menos as pessoas usam hoje em dia é comparar a espessura da coroide com a própria espessura da retina desde que ela seja normal Em vários olhos podemos observar o aumento quantitativo da espessura da coroide seja focal ou difuso comparado a indivíduos sem doença pareados pela idade Apesar disso também é possível observar pac-coroide em indivíduos com espessura coroideana normal ou mesmo reduzida E essa dicotomia pode ser explicada pela própria parte de Sattler e da coro capilar que acompanha a dilatação das vênulas da camada de Haller chamados pac-vasos Dessa forma o critério isolado de aumento total na espessura coroideana deixou de ser considerado como tão importante para definição de pac-coroide O termo pac-coroide não deve ser utilizado como sinônimo de coroide espessada já que pac-coroide na verdade se trata de uma definição mais ampla traduzindo também alterações estruturais e funcionais relacionadas ao mecanismo filopatológico da doença Aqui podemos ver um exemplo da presença de pac-vasos sendo entanto haver um aumento significativo na espessura total da coroide Na escenografia da esquerda é possível observar uma discreta redução da aparência tesselada ou tigroide da mácula justamente pelo aumento da pigmentação da coroide dessa região A auto-fluorescência demonstra áreas de hipo e hiper compatíveis com alterações do epitério pigmentar e aqui no CT podemos conseguir observar bem o motivo Reparem que a coroide subverbal não se encontra aumentada afinal 231 micras pode ser considerada uma espessura normal para a maioria da população porém o aumento do calibre dos grandes vasos da camada de rosa é bastante claro Não existe nenhuma definição objetiva inversal de qual seria esse calibre mínimo do vaso para poder ser considerado aumentado Mas alguns autores mencionam o valor de 100 micras Aqui nessa imagem alguns desses vasos chegam a ocupar quase que as pessoas inteiras da coroide Então certamente tem mais do que 100 micras E por fim essa expressão expansão da camada de Halley causa uma atenuação uma atrofia da camada de vasos médios que é chamada de camada de Sattler e da coro capilar logo adjacente poluído aqui amarelo para ficar mais claro E agora uma última informação bem importante Vocês estão vendo aqui uma elevação hiperreflectante do complexo EPR blue coro capilar Então geralmente essas alterações no epitélio pigmentar aparecem justamente adjacentes aos pacovados reforçando a teoria de que o dano ao complexo para o capilar do EPR também teria uma natureza mecânica ou seja pela própria compressão dessas estruturas pelos pacovados adjacentes Os slides estão travando um pouco para passar Vamos continuar Outra característica peculiar dos pacovados pode ser muito bem documentada na geografia com ainda assim na verde mas observada de forma excepcional no OCD em face é o seu trajeto ao longo do polo posterior Reparei na coluna direita que mostra um OCT estrutural de um paciente que tem nenhuma patologia direita não na esquerda e com uma espessura corodiana normal Nas duas imagens de OCT em face é possível observar que os vasos da camada de Haller afinam progressivamente conforme se aproxima do disco óptico ou seja do polo posterior e é possível ver esse fenômeno nessas duas segmentações de profundidade diferentes Agora reparem aqui no paciente da direita O OCT estrutural em cima mostra uma coroide de 434 micras um grande paquivaso do canto esquerdo da imagem As imagens de OCT revelam que esses vasos mantêm seu calibro aumentado mesmo no trajeto ao posterior e alguns deles até fazem um término abrupto ao se aproximar do disco e do centro macular Isso tudo que eu mostrei agora é extremamente importante para definir o conceito do pacivaso Esses conceitos que eu citei até agora são muito importantes para se compreender o espectro clínico da sinopacoróide ou doença pacoróide Se formos levar ao pé da letra os pacivaso derivam pacivaso um termo que deriva do grego que significa espessado ou seja é um vaso espessado Mas o que entendemos hoje por pacivaso e pacoróide já não é simplesmente só o tamanho Isso é um conceito relativamente novo talvez com menos de 10 anos agora Portanto mais uma vez os pacivaso são vasos coroideanos dilatados da camada de Halley que mantém seu calibre aumentado ao longo do trajeto em direção ao polo posterior do olho e causam uma atenuação mecânica por assim dizer na camada de Sato e no complexo corocapilar do EPR adjacente Esse que é o conceito completo Continuando a terceira e talvez mais importante característica comum a todos os fenótipos do espectro clínico é a hiperpermeabilidade setorial coroideana e uma das grandes utilidades da hidrocinina verde na avaliação desses pacientes é a possibilidade de correlacionar a visualização das áreas de dilatação vascular com as áreas de hiperpermeabilidade da coroide Essas áreas tendem a ser setoriais e a progredirem ao longo da angiografia como uma placa hipersenescente Nesse exame também é possível observar geralmente outros achados pressurubilmente relacionados à isquemia do leito coroideana como o atraso ou mesmo defeito de enchimento arterial na fase precoce e padrões de enchimento bastante irregulares Uma outra característica que pode ser observada principalmente nos fenótipos de seróis central e vasculopatia polipoidal são essas áreas de hipersenescência focal precoce que correspondem à hiperfluorescência ou pooling em pequenos débit na angiografia fluosseínea se tornando hiposenescentes nas fases mais tardias como vocês podem ver aqui na série devido ao extravasamento do contraste com o espaço testicial da coroide Aqui em verde o débit fazendo o pooling como eu falei Então me perdoem se eu estiver sendo um pouquinho repetitivo mas trouxe aqui uma imagem legal de um artigo publicado também na revista AI também pelo grupo de Freund também em 2015 é possível observar as três características principais dos pac-coróides no estudo multimodal dinâmico Os ocetes estruturais que observamos a presença de pac-vasos e da atenuação das camadas de Sattler e da corocapilar com o sem aumento da espessura total da coroide São vários pacientes são três pacientes diferentes Essa mais inferior por exemplo mostra uma coroide bastante fina com apenas 137 micrófios Aqui podemos observar a transição abrupta dos pac-vasos do polvo posterior além da hiperviabilidade desses vasos ainda seguindo a vez E por fim aqui embaixo uma imagem de ANG-OCT mostrando uma área de atenuação do sinal de fluxo na corocapilar e logo acima uma área de hidratação vascular nas camadas de Halley Essa última aqui Agora Essa foi a primeira parte da aula Na segunda parte agora vamos abordar um pouco sobre o que tem se falado atualmente em relação à fisiopatologia da pac-poróide Eu tenho que deixar claro aqui que a maior parte dos porquês a respeito dessa síndrome ainda não tem resposta definitiva Muitas das explicações que encontramos na literatura atualmente são pautadas em observações retrospectivas de cortes ou em estudos experimentais com animais E ainda que muito superficiais essas explicações são necessárias para nos dar alguma luz na hora de propor estudar possíveis tratamentos para doenças Então Apesar dos mecanismos fisiopatológicos que contribuem para o desenvolvimento da pac-poróide os paquivados ainda não se esclarecidos é possível que a congestão venosa no leito vascular da coróide desempenhe um papel importante Alguns estudos anatopatológicos demonstraram que as ampoules as veias corticosas atuam possivelmente na regulação hemodinâmica da coróide porque ali se encontram várias estruturas especializadas que também ocorrem em outras áreas vasculares do corpo que também atuam na regulação hemodinâmica por exemplo no seio carotírico E na pac-poróide nos paquivados em si ocorre com o tempo o processo de hialinização da parede vascular desses vasos principalmente na vasculopatia por hipodal da coróide Essa hialinização é uma alteração já conhecida e bastante típica de leitos vasculares sobrecarregados com pressão Então a dilatação dos vasos coróideanos pode ser explicada por um estado de hipertensão venosa crônica Em um estudo experimental com macacos redos o oftalmologista Haire observou que as ampulas das vorticosas não formavam conexões anastomóticas Diferentemente do que ocorre em quase qualquer outro tecido do corpo o suprimento arterial e a drenagem venosa da coróide não formam um padrão natural pré-actual onde um vaso de menor calibre combina com o outro para formar um vaso de maior calibre e assim sucessivamente Ao invés disso a coróide é irrigada e drenada em lóbulos que formam unidades tanto funcionais quanto anatômicas que passam a combinar em veias de calibre cada vez maior sem realizar anastomose significativas até atingir as ampulas das veias vorticosas Esse padrão forma a divisão anatômica entre territórios de drenagem de cada veia vorticosas que geralmente se apresenta no número de 4 ou 5 uma para cada quadrante podendo também haver pessoas com mais vorticosas Na interseção desses quadrantes existe uma zona sem grandes vasos chamada de watershed zone Nesse trabalho o espelho observou foi que em todos os olhos que o espectro do pac-coróide haviam várias anastomoses entre os pac-vasos do sistema das vorticosas alterando esse padrão de funcionamento independente de cada um O espectro sugere que essas anastomoses portanto seriam lesões adquiridas provavelmente para equilibrar alguma situação de aumento na pressão hidrostática do leiporodiano Com o passar do tempo e o processo de remodelação vascular provavelmente essas anastomoses iriam aumentar de calibre e se tornar de pac-vasos Ainda assim o autor não deixou claro em primeiro lugar qual seria a natureza do insulto que estimularia a formação dessas anastomoses intervorticosas ou seja o que estaria por trás desse suposto estado de hipertensão venosa crônica Mesmo assim esses achados acabaram direcionando um atributo a mais para que se entende hoje como pac-vaso Aqui tem uma figura bastante legal do artigo do Espeito mostrando justamente isso a hidratação dos vasos das anastomoses e aqui anastomoses entre cada quadrante de vorticosas ultrapassam essas zonas aqui no meio de cada quadrante tanto no plano horizontal quanto vertical formando as tais anastomoses As anastomoses aqui além de passarem pela mácula elas também costumam passar ao redor dos discos como vocês podem ver aqui nas imagens de baixo aqui para efeito de comparação marquei uma vorticose normal para vocês compararem com essa aqui de baixo deslatada e formando as anastomoses esse paciente esse paciente aqui tem cinco vorticose se vocês forem reparar quatro aqui e uma outra aqui uma extra que não fez anastomoses bom então a primeira entidade se é que pode ser chamada assim que iremos discutir é a heteropatia pigmentar pacoróide a forma mais simples de entender essa doença é imaginá-la como uma espécie de forma frustra da corretinopatia da célula central que na verdade foi assim que ela foi inicialmente descrita como um conjunto de alterações subclínicas em olhos contralaterais de indivíduos com célula central e essas alterações são justamente aquelas que vimos nas definições do pacoróide ou seja aumento na espessura da coróide pac vaso hipermobilidade vascular e alterações no PR que justamente separam essa entidade de uma outra definição que eu ainda não comentei a pacoróide não complicada o que é a pacoróide não complicada é justamente um olho que tem um aumento da espessura da coróide pode até mesmo ter pac vaso mas que é completamente assintomático e que não tem alterações no PR secundárias a esse espessamento da coróide ou seja pacoróide não complicada pode ser entendida como uma variação da normalidade ou um estágio muito inicial de alguma entidade patológica provavelmente dita no espectro pacoróide se esse olho desenvolver alguma alteração no PR aí a gente passa a ter um caso de epitereopatia pigmentar pacoróide agora atualmente existem muitas controvérsias em relação a esses conceitos que eu acabei de falar aqui para vocês isso tudo aqui são ideias das primeiras descrições da epitereopatia pigmentar pacoróide em que se acreditava que essa condição antecederia a próxima que iremos falar agora que é a célula central e o que fundamentalmente separaria as duas entidades seria a presença ou não de fluido supertinhão no momento que a epitereopatia pigmentar pacoróide evoluísse com uma descompensação aguda do PR e passasse a fazer um descomendamento nervosensorial da retina ela já seria o caso de célula central tudo bem mas onde fica a controvérsia nisso é que como veremos daqui a pouco a célula central via de regra é uma condição autolimitada na enorme maioria dos casos ou seja o DNS se resolve espontaneamente e depois que ocorre a resolução do fluido algumas alterações da PR e da retina externa podem permanecer no local podem até mesmo aparecer em algumas alterações dos enóides ali por exemplo então muitos autores incluindo o próprio SPAID tem questionado sobre essa definição clássica de epitereopatia pigmentar pacoróide porque virtualmente é impossível baseado puramente nessas características aqui separar a epitereopatia pigmentar pacoróide de um caso de célula central já resolvido essa imagem aqui mostra um caso bastante clássico para essa definição de epitereopatia pacoróide que eu acabei de citar aqui na retinografia a gente percebe uma redução do tese lado causado pela presença dos pacivados na autofluorescência que é um excelente exame para a gente avaliar a saúde do EPR a gente consegue ver áreas de hipoaltoflorescência que correspondem a danos no epitereopigmentar e áreas de hiperflorescência que tem sofrimento quando a gente olha no OCT estrutural a gente vê pac vasos aqui com alterações aqui na linha do complexo do EPR então isso aqui é a epitereopatia pigmentar pacoróide é uma síndrome pacoróide com alterações no epitereopigmentar da retina no complexo do EPR em corocapilar sem fluido subretiniano serola central aguda a corretinopatia serola central aguda ou serola central é uma velha conhecida dos oftalmologistas já que de acordo com a Academia Americana de Oftalmologia ela é a quarta retinopatia mais comum dos Estados Unidos só perde para a DMRI a retinopatia diabética e a oclusão de ramos de veia central da retina sua primeira descrição foi realizada por Von Graff em 1866 que chamou essa identidade de retinite central recidivante e somente 100 anos depois Maoni apresentou as primeiras descrições geográficas da doença acredito que não vale muito a pena perder tanto tempo aqui com a epidemiologia porque todo mundo já está cansado de escutar isso aqui mas só para citar é uma doença cinco vezes mais comum em homens do que mulheres com pico de incidência na quarta década de vida e em idosos existe o maior risco de apresentação bilateral neovascularização e pronificação da doença várias associações sistêmicas já foram descritas com a celulose central a mais importante é com o hipercortisolismo seja ele endógeno exógeno ou seja através do uso de corticoides por qualquer via ou endógeno nos casos de por exemplo síndrome de Cushing estresse importante insônia e outros como a tal personalidade do tipo A que foi observada pelo famoso estudo Ian Luce na década de 80 também existe associação com a gestação nubos transplante de órgãos e doença renal terminal outros autores também demonstraram associações com a pineia obstrutiva do sono e até mesmo infecção sintomática pela H. pylori eles são relatos de casos com menos indivíduos e também um pouquinho controversos falando da forma aguda da celulose central ela se caracteriza o descolamento neurocessorial seroso da retina espontânea e auto-limitado mais aquelas características do espectro pacoróide que a gente já viu se envolveu o centro macular esse descolamento ele vai provocar sintomas com BAV baixa visual aguda metamorfopsia e micropsia quando esse descolamento neurocessorial começa a durar mais tempo a gente costuma também perceber na borda dele no exame de fundo de ouro a presença de pontinhos amarelados aqui que supõe-se que sejam segmentos externos de fotorreceptores desfagocitados por macrófonos então aqui a gente vê o clássico da celulose central que se apresenta na geografia um excelente exame para confirmar a doença os três padrões de líquidos na celulose aguda descritos que é o massa de chaminé esse aqui da esquerda o padrão guarda-chuva o cogumelo aqui no meio e o ponto e borrão o ponto e borrão é o mais comum e a diferença disso aqui entre esses três padrões aqui de extravasamento de líquido basicamente tem a ver com a duração desse descolamento anossessorial a gente sabe que com o tempo a composição proteica do líquido o subjetinho tem de alterar então em formas mais precoces a gente costuma ver a gente pode ver esse padrão de fumaça chamada guarda-chuva nessas formas nem tanto precoces assim a gente costuma ver o ponto borrão que na verdade é o mais comum aqui a gente tem uma imagem legal também de uma evolução de um caso bem clássico de corretinopatia de acerola central agulha mostrando aqui também a angiografia relacionada com o ACT então aqui na linha primeira a gente vê a apresentação do paciente como ele chegou lá no retinoma ele chegou com esse DEP macular e esse clássico padrão aqui de fumaça de guarda-chuva no líquido causado pelo descolamento sensorial a gente fez o ACT como foi feito o ACT foi observado um pequeno DEP no meio desse descolamento e aqui na pontinha não sei se dá para ver a ampliação a gente percebe que existe um sinal bastante descrito com a celula central muda inclusive serve para diferenciar ela de outras causas de descolamento sensorial da retina por exemplo causas inflamatórias como o Volt que é justamente esse alargamento aqui focal da retina externa com a presença de um material hiperreflectante combinando a retina externa com a ponta desse DEP aqui que geralmente é seroso esse aqui é o sinal retinal dipping descrito primeiramente por Fujimoto em 2008 depois de 4 meses esse paciente evoluiu com alterações pigmentares que a gente pode ver aqui na geografia do defeito de janela e já uma melhora do líquido subretiniano na ponta desse DEP que a gente via o sinal do retinal dip a gente consegue achar uma falha aqui do EPR que provavelmente era por onde estava havendo o líquido na forma apresentação inicial da doença seis meses depois o DEP ele ficou mais alargado e a retina também evoluiu com diminuição da espessura isso aqui é uma uma evolução clássica da celula central aguda e bem bacana a forma com que foi documentada essa aqui é uma outra imagem também na análise multimodal de imagens a gente vê aqui o clássico DEP seroso às vezes a gente consegue encontrar esse material hiperreflectante aqui na retina externa não se sabe atualmente se poderia se tratar de segmentos externos dos fotorreceptores alongados ou um acúmulo de fibrina por conta desse líquido que se precipita na superfície externa dos fotorreceptores e também pode se precipitar aqui na superfície do EPR a gente consegue ver também essa coroide aqui bem alargada uma hipoalta que é para colar correspondente à área do descolamento sensorial na alto flú e aqui na geografia clássica o líquido em padrão de fumaça de chaminé então o diagnóstico cerebral central aguda geralmente não é um diagnóstico difícil desde que a gente consiga pegar bem a história do paciente fazer uma associação com a epidemiologia e conseguir fazer os exames de última idade de imagem padrão só para falar um pouquinho da história natural mas eu não vou me detalhar nisso aqui a cirrose central aguda ela costuma evoluir com metade a 90% dos casos se resolvendo espontaneamente sem qualquer necessidade de tratamento em até 4 ou 6 vezes de doença um terço desses pacientes que resolveram inicialmente apresentarão pelo menos uma recorrência no primeiro ano e 16% desses pacientes isso varia conforme os autores de 5 a 16% 18% esses pacientes vão fazer a cronificação da doença o que é a cronificação? é a forma crônica da cirrose central praticamente é quase que uma entidade diferente uma entidade que tem a ver mas não completamente em si eu diria assim com a forma aguda ela corresponde a 10 a 20% de todos os casos de cirrose central e a definição aqui de cronicidade também é um pouco discutida por vários autores costuma ser entregada dois critérios distintos aqui um que seria pelo tempo ou seja seria aquele paciente que tem pacoróide e teve um déficit seroso que durou não resolveu em até 4 ou 6 meses também existe uma outra definição que costuma ser mais empregada está sendo cada vez mais empregada hoje em dia seria aquela apresentação aquele déficit seroso que cursou que a gente conseguiu encontrar junto com ele alterações pigmentares típicas já dessa forma crônica essa forma crônica ela costuma também se diferenciar pela presença desse material hiperreflectante aqui está marcado na seta aqui no nosso CT como eu falei para vocês poderia ser o segmento externo de fotorreceptores alongados ou acúmulo de material fibrinoide também se deposita aqui na linha do EPR muitas vezes pode acumular mesmo fibrina submacular fazendo essas lesões mais pálidas aqui como a gente pode ver na retinografia e no exame head free e a forma crônica também ela costuma apresentar alteração difusa no EPR causando esses defeitos de janela bem exacerbados aqui geralmente múltiplos pontos aqui de vazamento diferente da forma aguda muito focal geralmente e essas atrofias aqui correspondem ou a episódios prévios de descolamento seroso resolvido ou então a áreas de descolamento seroso que costumam ser muito mais planos pouco altos na fase crônica essa central crônica também pode complicar e aí que está o problema dela ela pode complicar tanto com a atrofia da EPR das camadas externas como degeneração sistóide da retina da escolarização macular e aí entra ali o papel do tratamento com antihigênicos e outros que a gente vai conversar no próximo aula e até mesmo também os casos com fibrosa macular Diferentemente da forma aguda a serosa central crônica pode oferecer uma maior dificuldade no diagnóstico diferencial também isso porque a doença costuma evoluir durante anos e anos podendo assumir um aspecto de diversas outras condições que também afetam a retina e a coroide simultaneamente como nevasculizações maculares de outras etiologias como DMRI e polipoidal o veículo posterior como síndrome de Vogt e esqueleto posterior tumores intraoculares como hemangioma difuso da coroide doenças hematológicas como a macroglobulinemia de Walson e o linfoma de células B primário da coroide além de outras distrofias maculares a lista de diagnósticos diferenciais costuma ser bastante grande mas um sinal bastante peculiar descrito pelo Januzzi lá em 1984 ajuda muito a matar o diagnóstico da serosa crônica em vários casos bem duvidosos o Januzzi estudou diversos pacientes com DNS recorrente por serosa central e observou que muitos deles apresentavam esse padrão de atrofia do EPR partindo do disco ou do centro da mácula em direção à periferia inferior assumindo um trajeto oblíquo ou abrupto a angiografia consegue demonstrar perfeitamente essas alterações nas fases precoces e muitas vezes também nas fases tardias o melhor exame é a alta fluorescência de retina um exame bastante disponível que nem precisa de contraste essa aparência de hipo alto central com uma borda hiper alto em aspecto de calha ou canaleta é quase que patognomônico da serosa central crônica muitos autores consideram que a presença desse sinal inclusive define o quadro de serosa como crônica independente do tempo de duração de sintomas isso porque como o próprio Ianuso percebeu muitas vezes esses descolamentos neurocessoriais não afetam a mácula portanto não produzem queixa para o paciente sendo assim pode ser que esse paciente que se apresente com DNS foveal há pouco tempo já tenha tido na verdade outros episódios extrafoveais sem ter percebido nada o interessante é que outros autores também já correlacionaram a direção do trajeto dessas canaletas atróficas aqui com o lado que o paciente deita para dormir por isso que o sinal é chamado de também atrofia gravitacional porque ele progride seguindo a gravidade aqui também uma foto análise multimodal de imagens uma no quadro de serosa central crônica a gente consegue ver alterações aqui de hipopigmentação e pigmentação na etnografia colorida alterações difusas aqui no near for red que a gente consegue perceber em nossa certeza estrutural que se correlacionam alterações aqui na linha do complexo do EPR pequenas elevações esse descolamento aqui pelo sensorial bastante raso e também aqui a pacporoide com pacvasos aqui nessa imagem de baixo a gente vê esse sinalzinho que eu vou falar mais tarde que é importante que é a separação do EPR da linha de grupo da camada de grupo e aqui no exame de auto fluorescência a gente vê o que a gente acabou de falar que a atrofia gravitacional encalha partindo não do discótico aqui nesse caso mas do centro macular progredindo obliquamente aqui temporal a indocenina verde mostra a presença dos pacvasos também de forma interessante nas tomoses que o Spade falou entre o quadrante temporal superior e inferior e aqui na marca da seta a gente consegue ver pontos de hiper fluorescência de hipersenessência aqui né isso hipersenessência aqui que costumam ser músculos nos casos de serosa crônica o terceiro fenótipo que a gente vai falar é a neovasculopatia pacoróide pode ser definida como uma forma de neovascularização macular do tipo 1 que acaba complicando um quadro de epitereopatia pacoróide ou serosa central pela definição descrita pelo Freund colaboradores lá em 2015 o diagnóstico de neovasculopatia pacoróide implica na exclusão de outras etiologias para a neovasculopatia do tipo 1 principalmente a DMRI que é muito mais frequente em indivíduos acima de 50 anos dessa forma a ausência ou a presença bastante limitada de drusas além do da presença de pacvasos ou do espessamento coroideano deve ser sempre investigada um outro detalhe ainda controverso é sobre a possibilidade da evolução desse fenótipo de neovasculopatia pacoróide para o fenótipo de vasculopatia polipoidal ou seja o crescimento da rede neovascular com formação de redes ramificadas e polipos esse fenômeno foi documentado recentemente em alguns relatos de casos mas ainda carácter de evidências robustas para ser amplamente aceita quanto a polipoidal a gente já vai falar mais sobre ela daqui a pouco aqui tem um caso bastante interessante documentado pelo grupo sobre a progressão de um olho com neovasculopatia pacoróide então aqui nas imagens de baseline é possível observar um paciente de sexo feminino de 40 e poucos anos com uma coróide bastante espessada na altura aqui da região subflovial medindo 592 micras quase 600 e com vaso de calibre aumentado na camada de Haller nesse corte horizontal de OCT passando pela fóvia não é possível observar nenhuma normalidade do complexo do EPR tampouco a presença de drusas ou alterações pigmentares na retinografia com exceção dessa discreta redução do fundo estesselado na máquina devido a própria presença do espessamento da coróide ok então nesse momento pode-se dizer que essa paciente apresenta apenas uma parte coróide não complicada concorda? Um ano depois a imagem de OCT aqui da direita travou aqui pronto essa imagem aqui de OCT já evidencia uma pequena elevação do EPR de localização nasal alfóbica muitas vezes chamada de irregularidade da linha do EPR sem fluido intraretiniano ou subretiniano e nem separação do complexo do EPR corocapilar nesse caso pelos conceitos que a gente revisou até agora pode-se dizer que essa paciente evoluiu para o quadro de epitereopatia pacoróide ou seja pacoróide aumentada pacivados e agora alterações do EPR muito bem com 15 meses de evolução o OCT logo abaixo já evidencia uma drástica mudança na alteração do EPR em relação aos exames anteriores alterações pigmentais se tornaram muito mais grosseiras e agora já fluido subretiniano muito importante descolamento da epitéria pigmentar raso e irregular repara aqui que eu não estou falando de qualquer descolamento da epitéria pigmentar esse aqui é especial ele tem uma reflectividade interna heterogênea ele é raso e cresceu principalmente no eixo transversal a superfície interna do EPR ou seja ao longo dessa linha do EPR e aqui na parte superior ele é todo irregular agora eu consigo perceber uma clara separação da linha do EPR com a linha da membrana de umbrú não sei se vocês conseguem ver na ampliação aqui da imagem mas pra mim dá pra ver aqui essa separação tem um nome que só serve pra ser usado dentro do contexto desse DEP o DEP raso e irregular o nome dessa separação é o tal do famoso sinal do duplo contorno primeiramente como uma alteração relacionada à presença das redes vasculares ramificadas que a gente chama de BVN da vasculopatia polipoidal acho que hoje a gente já sabe que podem estar presentes em várias outras formas de neovascularização do tipo 1 então olhando pra pintura completa a gente vê o DEP raso irregular com sinal do duplo contorno e a presença de fluido subretiliano em um olho com uma coragem bastante espessada aqui a gente já pode afirmar com certeza que a alteração pigmentar que a gente apresentava três meses atrás evoluiu pra formação de uma membrana neovascular do tipo 1 lembrando essa que é secundária aqui DMRI o VEIT idiopático não ela é secundária a uma epitereopatia para a coróide ou seja ela é uma neovascular patia para a coróide aqui embaixo a angiografia de fase tardia mostra um líquido difuso no leito coroideano próprio do espectro para a coróide e uma discreta hiperfluorescência muito mal definida na área nasal da coróide então muitas vezes a hiperfluoridade da coróide acaba prejudicando um pouco a percepção do líquido discreto de algumas membranas e são em casos como esses que por exemplo a CTA se torna sensacional na imagem da direita a gente pode ver que o TEP apresenta um crescimento transversal já atingindo a região subfovial após 49 meses de seguimento levando a uma discontinuidade da camada de fotorreceptores em alguns pontos aqui da máquina na segmentação do plano entre o EPR e a corocapilar na imagem aqui de baixo é possível observar que o sinal de fluxo dessa rede de alvasos colegianos forma-se trajetos irregulares e enovelados alguns autores denominam essa aparência da membrana como Tangle vascular networks na verdade significa isso rede de alvasos entrelaçados e esse na verdade é um padrão bastante descrito não só para a vasculopatia para a neovasculopatia para a coroide mas também para a prima dela que é a polipoidal da coroide falando aqui agora do outro fenótipo da outra apresentação que seria a escavação focal da coroide a gente sabe que a escavação focal da coroide foi descrita há pouco tempo em 2018 o primeiro conjunto de casos foi publicado por pesquisadores do outro fenótipo indiano nada mais é do que uma área localizada de escavação na coroide é isso bem simples ela não pode ter estafiloma ou ectasia escleral senão essa alteração que a gente está vendo aqui seria secundária a essas outras alterações da escleral e ela é uma lesão adquirida e não congênita como se pensava anteriormente esses pacientes eles costumam ser assintomáticos na grande maioria dos casos quando tem sintomas são muito poucos e podem dependendo da localização dessa escavação a gente pode queixar de borramento visual ou metamofopsia é uma alteração estacionária a etiologia dessas lesões ainda é incerta a gente sabe que são lesões adquiridas como acabei de falar e possivelmente elas estão relacionadas a episódios de coroide desfocal que evoluiu para a cicatização por isso apresentaram esse encurtamento do tecido localizado provavelmente é isso também existe uma associação aqui bastante importante com a célula central alguns trabalhos aqui escrevem uma associação de 2,8 até 4% dos casos e a gente na verdade acabou encontrando um caso desses aqui de célula central associada a escavação um dia desse eu acho que foi até ontem o doutor como eles estavam no ambulatório e mostraram para a gente uma escavaçãozinha focal da coroide em pacientes que tinha fenótipo pacoróide mas também tinha célula central aqui nessa imagem do direito eu coloquei uma evolução bastante interessante aqui da escavação focal focal da coroide a gente sabe que existe dois tipos a congruente e a não congruente quando essa retina externa está em contato com a parte do EPR que foi a capilar afundada a gente chama de congruente quando ela está separada a gente chama de não concorrente não concorrente na verdade esse tipo não concorrente aqui ele tem um prognóstico um pouquinho pior porque existe uma separação dos fotoreceptores com a linha do EPR responsável pela regulação e nutrição desses fotoreceptores só que diferente do que a gente pensava até alguns anos atrás inclusive quem escreveu isso daqui foi um grupo de brasileiros essas manifestações esses tipos aqui podem alternar por exemplo se o paciente começou com uma forma concorrente passou quatro meses depois para forma concorrente e aí com 12 meses depois voltou para forma concorrente desculpa me enganei concorrente é conformacional o termo correto quase isso conformacional e não conformacional é só isso agora já avançando para síndrome pacoróide de pele papilar essa aqui é uma síndrome bastante tranquila para entender o que você tem que entender dela basicamente é uma síndrome pacoróide e todos aqueles achados que a gente conversou de aumento das pessoas da coróide pacivásico compressão da camada de sápera alterações pigmentares tudo isso para acontecer principalmente ao redor do disco pode haver esses pacientes aqui de maneira bastante importante nessa série de casos descritos por esse pesquisador indiano fluido subretinha nasal amácula ou então até mesmo fluido intrarretinhano sem necessariamente haver na vascularização e ela possui também algumas associações importantes é muito mais comum em homens acima de 70 anos e 100% dos casos descritos aqui são bilaterais também costuma se apresentar com dobra de coróide em 70% dos casos e é muito mais comum em pacientes que tem comprimento axial menor que 23 e intermédicos enfim chegamos aqui a última das seis manifestações clínicas do espectro para coróide que é a vasculopatia polipoidal da coróide e essa entidade aqui foi primeiramente descrita por Ian Luzzi e colaboradores em 1990 como uma síndrome clínica definida pela presença de uma rede ramificada de neováss coroidianos associados a dilatações terminais semelhantes a pólipos levando a exudação clínica crônica e característicamente hemorragias submaculais de repetição podendo até mesmo em alguns casos serem maciças essa hemorragia naquela época ele pensou que poderia ser resultado da ruptura da parede fina desses grandes pólipos diferentemente da DMRI a polipoidal muito mais comum em mulheres negras e em homens asiáticos além de ter uma forte associação com a hipertensão arterial sistêmica o avanço atual na tecnologia de imagem retiniana tem sugerido que a prevalência da polipodal talvez seja muito maior do que a gente acreditava duas décadas atrás na população asiática por exemplo a polipoidal pode corresponder a cerca de 50% dos casos diagnosticados com DMRI neovascular já em brancos a prevalência reportada é bem mais baixa entre 4 e 12% a dificuldade no acesso ainda assim na verde como rotina diagnóstica em casos de DMRI então é difícil estimar o verdadeiro impacto da vasculopatia polipoidal na população central aqui no Brasil um trabalho realizado no centro terciário aqui no sudeste com pacientes em seguimento no ambulatório de oftalmologia por DMRI observou uma prevalência de 10% 10,6% e também uma prevalência mais comum em mulheres o diagnóstico de capolipoidal é importante porque a história natural da doença e as suas respostas às diferentes modalidades terapêuticas parecem diferido do que é observado nas formas típicas de DMRI lesões pequenas podem não ser visíveis na fundoscopia recitando a interpretação correta de outros exames de imagem para o diagnóstico a neovascularização sub-EPR geralmente se apresenta em um padrão típico conhecido como reis ramificadas ou branching vascular networks como eu falei antes do BBN onde o calibre dos vasos tendem a se correlacionar com o tamanho das dilatações dos bucos terminais a localização macular e a bilateralidade são bem mais frequentes em negros e asiáticos enquanto que a localização peripapilar e a bilateralidade é mais comum em brancos as lesões tendem a evoluir com hipertrofia dos componentes tubulares e aumento das redes através das ramificações terminais e a presença dessas dilatações saculiformas bem agrupadas em clusters ou cachos de uva está associada a maior risco de hemorragia inclusive hemorragia de repetição e também a um pior prognóstico aqui nessa imagem da retinografia colorida a gente consegue ver esses bucos aqui subretin subretin que aparecem bem como imagens alanejadas bastante grandes paciente é um paciente negro basicamente Ian Luz e outros autores também detectaram que essa doença costuma ser mais agressiva em pacientes negros e hipertensos aqui a gente vê uma hemorragia submacular importante faz bloqueio aqui na endocinina verde e a endocinina verde consegue demonstrar as BVN com as dilatações que são marcadas pelas setas vermelhas repara que essa outra endocinina verde aqui mostra também a presença das BVN só que essa aqui do lado ela tem pólipos aqui agrupados ao longo de um canalzinho aqui uma uma rede neovascular enquanto que essa daqui já forma o padrão de pólipos pequenos ao longo de um cacho de uva são dois tipos diferentes isso aqui para termos de tratamento tem uma implicação que a gente vai discutir mais lá na frente é só para saber que esse padrãozinho aqui do lado direito em formato de cacho de uva ele está mais associado ao risco de hemorragia e refletição agora o OCT de alta resolução seja o espectrodomen ou o saco de sócio em vez de identificar uma gama de achados típicos de membranas neovasculares sub-EPR também em pacientes com vasculopatia polipodalacoroide a polipodal pode se apresentar com index de características fibrovascular serosa ou hemorrágica geralmente assumindo uma conformação apiculada chamada de V invertido ou protusa que é o thumb-like sign o sinal do dedão é o que a gente vê aqui nessa foto aqui nessa segunda foto aqui da imagem esse estudo aqui bastante interessante publicado no JAMA em 2019 avaliou a sensibilidade e especificidade de algumas características tomográficas isoladas quando comparado com a análise multimodal de imagens incluindo ainda assim na verde que ainda é o padrão ouro para o diagnóstico dessa doença eles identificaram que existem três características altamente sugestivas de vasculopatia polipodalacoroide no exame de OCD os DEPs de conformação íngreme que geralmente formam esse ângulo de 70 a 90 graus com a linha do EPR a presença de knots ou chanfraduras aqui na superfície do DEP que faz que esse DEP tenha essa aparência de multilobado também chamado DEP multilobado e DEPs também que apresentem esse anel aqui hiperreflectante na sua superfície interna com conteúdo hiperreflectante na superfície externa além dessas três características que os autores também incluíram como uma outra um outro critério maior um outro achado retinográfico que seria a presença de um DEP hemorrágico avaliado na filosofia o objetivo desse trabalho foi na verdade avaliar a possibilidade de diagnosticar polipoidal mesmo sem usar a endocinina verde ou o CTA e a existência de ao menos dois desses quatro achados demonstrou uma sensibilidade e especificidade de quase 95% com uma área under the curve também quase 95% ou seja a gente percebe que essas características aqui são altamente sugestivas do diagnóstico do polipoidal comparado com o padrão ouro que é do 100% na verde e a gente pode também usar isso aqui a nosso favor em diversas situações que a gente dispõe desse exame O CTA também é útil em demonstrar a rede de ramificações da vasculagem do EPR podendo ou não distinguir as dilatações terminais típicas da polipoidal Sean e colaboradores compararam os achados de OCT-A com a angiografia ou ainda senina verde identificaram uma sensibilidade especificidade de 83% e 51% da detecção de BVN e 40,5% e 66,7% da detecção de pólicos então é importante observar que a OCT ainda apresenta uma grande dificuldade para encontrar os pólipos da vasculopatia polipoidal o que explica o motivo de muitos retinólogos ainda preferirem a angiografia do decimina verde para poder documentar essa doença na Unicamp mesmo a gente faz bastante do decimina verde a suspeita de polipoidal mas também lá é porque a gente não dispõe do CTA só que indivíduo holandes tem o CTA e realmente lá a gente vê muitos casos em que você tem certeza que é polipoidal pelo OCT estrutural e pela angiografia mas o OCT não mostra nenhuma dilatação uma explicação possível para esse fenômeno seria que talvez o fluxo sanguíneo no interior do pólipo seja na realidade muito baixo abaixo do limiar detectável pelo exame ou mesmo que ali dentro existe alguma forma de turbulência laminar que impede que o aparelho correlacione o sinal de movimento das hemácias o que aconteceria se a massa de elitróxido ficasse por exemplo girando em torno do próprio eixo mais recentemente pesquisadores chinês chamados Yang Wu e outros colaboradores utilizaram a CTA para avaliar uma corte de pacientes asiáticos com vasculopatia polipoidal confirmada por angiografia venosa e observaram esse padrão aqui de clusters de amarelinhados de pequenos vasos nas terminações da BBM isso aqui opa passou e isso aqui ele foi observado em todos os 20 pacientes que participaram dessa corte aqui no estudo lá eles utilizaram o OCT que é aquele OCT-A Flexelint das Aids que é o Lamborghini do OCT-A segundo os autores esse teria sido o primeiro trabalho a observar esse padrão de sinal no interior dos pólipos publicado em 2019 aqui não ficou claro se esses achados representariam uma estrutura vascular verdadeira portanto um novo padrão de neovascularização ou se seria somente artefatos do fluxo interior das dilatações polipoidais agora certamente novos estudos aplicando esses OCTs de última geração que vão vir nos próximos anos vão melhorar muito ou até mesmo mudar completamente o que a gente entende hoje como vasculopatia polipoidal para terminar eu trouxe aqui também uma discussão porque a gente já viu esse termo com certeza muitos de nós se não todos já viu vários trabalhos diferentes empregando esse termo vasculopatia polipoidal diversas situações diferentes então a gente fica e isso gera uma confusão seria a vasculopatia polipoidal uma entidade clínica distinta ou seria na verdade uma manifestação fenotípica de diversas outras doenças que cursam com a vasculopatia macular do tipo 1 a gente sabe que esses pólipos podem sim ser encontrados em outras entidades como por exemplo na vasculopatia opica na vasculopatia secundária e principalmente a DMRI mas esse editorial aqui publicado na revista Retina foi em 2016 também uma edição que ela várias revisões sobre vasculopatia polipoidal tenta dar uma uma sugestão de como a gente pode usar esses termos quando se refere a essa doença aqui a gente preferencialmente deveria chamar de vasculopatia polipoidal da coroide essa essa entidade que a gente acabou de descrever aqui BVN com dilatação dentro dos pac-coróides ou seja coroide especial pac-vaso feminilidade da corocapilar e o termo neovascularização polipoidal da coroide ou seja pouquinha coisa diferente poderia ser aplicado nas membranas vasculares do tipo 1 com pólipos e sem outras características clínicas de respeito para coroide isso aqui pode ser meio pode parecer um pouco de precisismo mas na verdade é necessário para a gente conseguir separar essas duas entidades que parecem ser bastante diferentes afinal a polipoidal da célula central não tem nada a ver talvez com um padrão de avascularização tipo 1 com o pólipos que se apresente em uma DMR vascular isso é importante principalmente para a gente usar como critério de inclusão dos estudos e trials que a gente vai fazer a gente pode ler que a gente vai consultar ou também o que vão ser feitos no futuro bom era isso que eu tinha para falar passou um pouquinho do tempo do tempo Obrigado.